olá meus amigos e amantes da ar do bonsai aqui quem fala com vocês é o Dirceu Piller da Bonsai Zen SC estou fazendo aqui pessoal uma limpeza de estilização uma poda é numa caliandra celói num bosque de caliandra celói eu estou tirando os brotos grandes o excesso e deixar a planta um pouco mais limpa a paisagem um pouco mais limpa essa paisagem conta com três plantas e são três caliandra celói sendo duas vermelha e uma branca só fui descobrir isso depois que eu plantei e elas floriram quando deram flor é uma deu a flor branca e é a que sempre dá mais flor do que as outras então eu pudei estou podando né e também vou cortar esse capim que no caso aí não é considerado um capim aí está como se fosse uma toça de bambu porque sendo um capim ele teria que ser menor do que a planta e não maior e o bambuzeiro é mais alto do que algumas espécies de árvore então estou limpando também algumas ervas daninha que está no meio do musgo deixando assim um campo limpo e bonito ela também tem uma casinha feita com casca de pinos e um leão próxima casinha ali que está indo ali é passear passear ela não passear um passeio aí ó é isso aí pessoal quero que eu agradecer a todos que têm curtido o trabalho da bonsai zen sc é aí na descrição deixei o número do meu whatsapp se alguém quiser chamar para tirar alguma dúvida é também tem o instagram oficial ali da bonsai zen sc então o pessoal aí que tem a me acompanhar nas redes sociais eu agradeço de coração aí a todos e que tenhamos aí um dois mil e vinte e três abençoado valeu galera um abraço a todos